Esquemão do Brasil, na onda do calypso Garoto, vem me convencer Que meu corpinho não mexe contigo Duvido muito você não querer Ficar comigo por puro prazer Vem, tira a casquinha, baby Pode vir que eu não vou machucar Vem, mexe comigo, baby Não precisa se preocupar Vem, tira a casquinha, baby Pode vir que eu não vou machucar Vem, mexe comigo, baby Não precisa se preocupar Vem, mexe comigo, vai Faz meu corpo arrepiar Me toca com jeitinho, vai Me atirce, minha sangue, sai Agora vem me convencer Que meu jeitinho não te dá prazer Você é louco pra me possuir O teu olhar denunciou pra mim Vem, tira a casquinha, baby Pode vir que eu não vou machucar Vem, mexe comigo, baby Não precisa se preocupar Não precisa se preocupar Esquimão do Brasil Um show de caliço Garoto, vem me convencer Que meu corpinho não te dá prazer Que meu corpinho não mexe contigo Duvido muito você não querer Fica comigo, amor, puro prazer Vem, tira a casquinha, baby Pode vir que eu não vou machucar Vem, mexe comigo, baby Não precisa se preocupar Vem, tira a casquinha, baby Pode vir que eu não vou machucar Vem, mexe comigo, baby Não precisa se preocupar Esquimão do Brasil Um show de caliço